Hoje, o seu pai está inelegível, com um ambiente no STF que concorre para que essa ineligibilidade seja mantida. Não há nada que nos leve a crer que o STF vá mudar a decisão do TSE, embora ainda não tenham decidido. E tem uma perspectiva ainda de casos criminais avançarem, uma provável denúncia depois do segundo turno por parte da PGR. Bom, o fato é que hoje o cenário é que o seu pai não poderá ser candidato a presidente. Eu sei que o grupo de vocês preferiria que ele fosse... Eu vou botar com a camisa. Bolsonaro presidente de 2026. Exatamente. Eu sei que vocês preferiam que ele fosse o candidato. Não sendo o Bolsonaro, caso isso fique dessa maneira. Quem é hoje o candidato do grupo de vocês para 2026? Bom, eu não posso deixar de fazer a ressalva, como na sua própria pergunta, o Guilherme que está correta, já mostra como os julgamentos que deixaram ele inelegível não foram jurídicos, foram políticos. Porque se muda a conjuntura política em Brasília e no Supremo, isso muda o resultado de um julgamento dele, é sinal de que não está sendo a condenação, a ineligibilidade dele, não foi com base na Constituição, com base na legislação. Foi porque algumas pessoas quiseram, mas vamos dar um recado, vamos mostrar que a política não pode ter a postura igual a do Bolsonaro. Agora, o ministro, o ministro do Supremo não pode se achar no direito de decidir pela maioria da população. Então, assim, a sua pergunta acho que é emblemática nesse aspecto, que mostra o seguinte, olha, se fosse um julgamento técnico, jurídico, tivesse achado alguma coisa contra Bolsonaro, a mudança da conjuntura política não deveria interferir nesse julgamento, interfere. Na prática, a realidade é que interfere. Porque aquilo que a gente aprende na faculdade de direito, eu sou advogada, na primeira aula de introdução ao direito, a gente aprende lá, o processo não tem capa. Ou seja, para que o juiz possa julgar com isenção, para fazer respeito àquela estátua lá da Vênus vendada, para não pesar para lado nenhum na balança na hora de tomar uma decisão. É o que não acontece, infelizmente, hoje, com parte do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, esse é um aspecto. O segundo é que eu acho que, já que há uma influência política nos julgamentos sobre Bolsonaro, essa conjuntura política pode mudar até a do B26. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo que pode reposicioná-lo é, sem dúvida alguma, a anistia que está sendo costurada, eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda este ano, tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também, não só fazer justiça com quem foi, do meu ponto de vista, absurdamente injustiçado, em função do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. No máximo, eles tinham que responder ele por uma depredação de patrimônio público, como aconteceu em outras ocasiões em que grupos de esquerda fizeram a mesma coisa, ou pior, chegaram a tocar fogo em prédios de ministério aqui em Brasília. Em nome dos fatos aqui, senador, não foi a mesma coisa, né? Você não tem grupo de esquerda, ao mesmo tempo, invadindo o Congresso, o Planalto, o STF, oito dias depois de um presidente tomar posse. Era ataques aos poderosos, era ataques ao Executivo, era ataques ao Congresso Nacional. Então, igual não teve, nem pior. E mais uma vez, eu falo que é o crime impossível o 8 de janeiro, Guilherme, eu vou voltar para a pauta, só para fazer essa ressalva aqui. É o crime impossível por quê? Porque alguém em santa consciência pode acreditar que aquelas senhorinhas, aquelas velhinhas, ou os jovens que estavam ali naquele momento, iam sentar na cadeira de presidente da República, ou de presidente do STF, iam começar a dar ordem para o Brasil inteiro, todo mundo ia cumprir? Não ia, foi uma baderna ali, induzida, enfim, pelo calor da emoção no momento, mas que não justifica dar 17 anos de cadeia para uma pessoa que pintou de batom uma estátua da justiça, né? Mas já que o senhor falou da anistia, deixa eu só encaixar uma pergunta aqui, depois a gente volta para a pergunta que eu fiz antes. O seu pai mesmo disse publicamente que a anistia seria para essas pessoas que vocês consideram vândalos e não golpistas, e não para ele. Então, o que o senhor está dizendo é que a anistia pode alcançar ele? No primeiro momento é isso, a anistia é para essas pessoas, tem muita gente presa ainda, tem gente fora do Brasil, porque sabe que, assim, você vê como é que o julgamento não é justo, não é correto, não é dentro da lei. Já é caixão encomendado que eu falo, não tem milagre, é só milagre, só Deus, só não vai ter advogado no Brasil que consiga mudar a opinião da Alexandre de Moraes com base no que está no processo. Ele já está decidido, ele toma as providências, ele já, como as próprias mensagens reveladas aí pelo Glenn e lá pela Folha de São Paulo mostram, ele sim, ele já escolhia quem eram os alvos, ele falava qual era a punição que ele queria dar, então buscava-se, prova-se para chegar nesse objetivo, ele escolhia os policiais que iam investigar, enfim, uma malucura. Porque uma anistia para o seu pai não tem nada a ver com oito de janeiro, porque ele não tem, a ineligibilidade dele não tem nada a ver com oito de janeiro. Mas pode ter a ver, se você pegar... Tem a ver com a reunião lá com os embaixadores, né, de juntar os embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral. Qual que é a construção do Alexandre de Moraes? A narrativa que ele tenta botar dentro do processo, que tem dificuldade, porque você não consegue ter uma prova, nada que vincule o Bolsonaro ao oito de janeiro, mas ele quer botar tudo no oito de janeiro, ele quer, ele sustenta nas investigações que ele conduz dentro da Polícia Federal, né, um juiz conduzindo a investigação dentro da Polícia Federal, ele tenta dizer, por exemplo, que a questão das joias seriam vendidas para financiar o oito de janeiro, quer dizer, uma maluquice, tamanha, que eu acredito, sim, que em algum momento, antes de se aprovar essa anistia para as pessoas que foram injustiçadas, que foram presas no oito de janeiro, isso vai direto ou indiretamente refletir no presidente Bolsonaro. Agora, voltando lá à sua pergunta original sobre, no caso do presidente Bolsonaro não poder concorrer, assim, eu tenho dificuldade de falar porque, de fato, a gente acredita que ele vai estar em posição de concorrer. Mas hoje são os nomes que são colocados aí, Guilherme, que a imprensa já cansou de bater, né, do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do Caiado, do Zema. A minha avaliação aqui hoje, o retrato de hoje, na impossibilidade do presidente Bolsonaro concorreu, o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio, não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior, como se é uma pessoa que eu acredito, né, que o nosso eleitor se identifica mais ali como, sabe que o Tarcísio é um candidato de direita, foi um baita ministro do presidente Bolsonaro, concorreu ao governo de São Paulo a pedido do presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista se elegendo governador de São Paulo, está fazendo um grande trabalho lá em São Paulo, em especial na segurança pública com o Derrit, né, que tem, faz um trabalho brilhante. Então, assim, um retrato de hoje seria, sem dúvida alguma, o Tarcísio, né, e aí você começa a ver como é que vai embaralhando o jogo por outros lugares do Brasil, porque o Tarcísio sendo candidato, dependendo de como for construída essa candidatura, tem o PSD do Kassab, né, que tem a expectativa de fazer uma sucessão, de fazer, nessa hipótese, fazer uma sucessão no governo de São Paulo, não sei se o Kassab... Vamos só explicar para o espectador que pode não estar entendendo. O que que acontece? O PSD tem a vice do Tarcísio, o vice-governador Felício Latterça é do PSD, né, o chefe da Casa Civil do... Felício Latterça, Felício Latterça é o delegado, é o ex-delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Felício... Armudi, né, Armudi? É. O vice-governador Felício, que eu juro que eu aprenderei o sobrenome dele em breve, até porque se o Tarcísio for candidato a presidente, ele herda o governo de São Paulo e aí ele vai ser o governador num período de eleição, com o nome principal do PSD, que é o chefe da Casa Civil da Secretaria de Governo do Tarcísio, que é o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab não é o melhor amigo de vocês, já teve, inclusive, atritos públicos com o seu pai. Mais uma contextualização que é importante para você entender, que o PSD e o bolsonarismo em algumas praças vêm se estranhando. E parlamentares bolsonaristas vêm incentivando esse embate. O Nicolas, por exemplo, como tem o Bruno Engler, apoiado por ele em Belo Horizonte, enfrentando o Fuad Noman, que é do PSD, ele incentiva esse embate. Em outras praças isso também. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Alexandre Ramage contra Eduardo Paes, Eduardo Paes do PSD. Como é que fica esse xadrez? Vocês vão entregar, para lançar o Tarcísio candidato a presidente, vocês vão entregar o governo de São Paulo de presente para o PSD? Eu acredito que esse é um nó difícil de desatar. Mas na hipótese do Tarcísio não tentar reeleição e ser candidato a presidente com apoio do presidente do Bolsonaro, a gente vai ter que decidir como é que faz ali em São Paulo. Esse é um ponto. Mas eu acredito que o Kassab tem, na pessoa, no CPF, com relação ao Tarcísio, nessa hipótese de ser candidato, ele tem uma tendência natural de apoiá-lo, mesmo que não seja possível que nós, em troca disso, entreguemos a candidatura à sucessão do Tarcísio ao governo de São Paulo nas mãos do PSD. Achamos o nó difícil de desatar. Isso traz outras consequências. Vamos supor, na hipótese do PSD, conseguimos chegar numa equação, alinhamos isso de alguma outra forma sem botar o governo de São Paulo na mesa. O PSD caminha em apoio ao Tarcísio. Aí você olha para o Rio de Janeiro, tem o Eduardo Paes que acaba de se eleger pelo PSD, prefeito do Rio de Janeiro, e que diz que não, mas eu acredito que ele pode acabar sendo um candidato a governador. E imagina o Tarcísio contra o Lula. Como é que se posiciona o Eduardo Paes, por exemplo, numa possibilidade de ser candidato ao governo? Ele vai dar o apoio ao Lula, como ele prometeu dar, ou ele vai caminhar com o seu partido, apoiando o Tarcísio. E eu imagino que isso aconteça em várias outras cidades, em locais importantes por todo o país. Lembrando que o PSD tem ministérios no governo Lula, quer dizer, ainda tem mais um complicador aí. O que acontece, eu não gosto, Guilherme, de botar num pacotão partido o PSD. Tem gente no PSD que a gente fala bem, que são bons quadros, como o Ratinho Júnior, por exemplo, que faz um bom mandato no governo lá do Paraná, assim como o MDB. O MDB a gente apoiou aqui no Rio de Janeiro o Netinho Reis, que se elegeu prefeito de Duque de Caxias no primeiro turno, MDB. Em União Brasil, nós apoiamos aqui o concorrente do Vaguinha, o deputado Márcio Canella, se elegeu prefeito de Belfort Rocha pelo União Brasil no primeiro turno. PP, nós apoiamos o Vladimir Garotinho, em campos também, se elegeu no primeiro turno. Quer dizer, então eu não gosto de botar todo o partido, nós não apoiamos esse partido. A gente pode tratar dessa forma com os partidos do centro para lá, PT, PSOL, PCdoB, a extrema esquerda toda. Mas eu sou sempre a favor de sentar e conversar e tentar chegar numa equação, porque para a gente resgatar o governo federal, resgatar o nosso Brasil, é importante também essa conversa partidária. E cada vez que a gente simplesmente rotula um partido como sendo aquele que nós não queremos, automaticamente a gente está jogando esse partido todo para o lado de lá, para apoiar o Lula. Então, assim, eu acho que não é inteligente. Então, para concluir, sem ferir os nossos princípios, sem perder a nossa essência, eu acho que é possível alguma flexibilização até o centro, para que a gente tenha uma força maior do nosso lado, ou pelo menos anular que essas forças vão para o lado do nosso inimigo. Flávio.